Acostumado a usar muito a voz em compromissos políticos, o ex-prefeito de Bacurituba, José Sisto Ribeiro, aos 74 anos, contraiu a Covid-19. Ele ficou em estado gravíssimo e foi entubado. Foram 68 dias de internação. Dos dias mais difíceis de toda a vida, ficaram as cicatrizes da traqueostomia. Agora ele tem na rotina um cronograma de exercícios vocais. Não estava boa a voz, mas a voz eu sentia que tinha condições ainda da gente falar. Mas como a gente tem entubado e não fala, depois eu fui tendo conhecimento, procurando para o pessoal que me acompanhava. Eu tinha de ter gente me acompanhando, eu não fiquei só na UDI. Eu tinha técnico durante o dia e técnico durante a noite. Casos graves do novo coronavírus são suficientes para gerar complicações na laringe, por exemplo. Pacientes podem apresentar fadiga vocal e vários outros problemas. Pode gerar edemas, má coaptação, má fechamento das pregas vocais. E a literatura também descreve que pode acontecer lesões em pares cranianos, que vai dificultar esse fechamento. Durante a pandemia, não é só aquele que enfrentou o estado mais grave contra a Covid-19, que deve estar atento, tanto durante a internação, quanto depois na reabilitação. Todos devem manter cuidados básicos com a saúde vocal. Este especialista alerta para medidas preventivas que devem ser adotadas. Em abril, mês de comemorar o Dia Mundial da Voz, é uma boa oportunidade para lembrar que é preciso dar atenção específica às cordas vocais. E já que todos precisam usar máscara e com isso demanda muitas vezes maior esforço vocal para falar, podem ser aplicadas algumas estratégias. Falar um pouco mais devagar, fazer mais pausas para respirar, articular mais, tentar não mudar o tom natural da voz, diminuir a atenção na região do pescoço. Os cuidados vão além e incluem alimentação saudável e uma boa noite de sono. No momento de pandemia, a voz também se tornou um grande instrumento de trabalho. Então é muito importante cuidar bem dessa voz para todas as profissões.